Você vai deixar a porta A porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei você tava carente Depois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor E aí? Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudável Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Vou do sofá na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Ei, tá sensato É pra tocar o paredão Diferente dos iguais Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Depois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor E aí? Eu vou de acertei meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudável Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Olha a cruz da barra na sala Na rede armada Ou dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudável Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Dos a barra na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Essa mensagem pra mim, viu? É diferente dos iguais É nascido agora De onde é de camposado, meu senhora Oh, 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 oh